Olá, moto-youtubers espectadores! E por sugestão de Wendel Saraiva, segue o vídeo das velocidades em cada marcha na Vestron 650. E uma ressalva, essa medição pode ter uma certa imprecisão, e além disso, normalmente o velocímetro de veículo, ele marca 5% a mais. Então no final do vídeo tem uma tabela com o valor corrigido em 5%. E segue aí com o piloto Luiz Corrêa, do Instituto Luiz Corrêa, o piloto bonitão. E como que foi feita essa medição? Foi medido a 5.000 RPM, que é a metade da rotação da moto. A rotação limite máximo começa em 10.000, a faixa vermelha. Então foi feito a 5.000 e óbvio que dá para ver quanto que dá com 10.000, é só dobrar. Então vamos lá! Então em primeira marcha, a 5.000 RPM, ela está a 40 km por hora. E no limite máximo ela vai dar a 80 km por hora em primeira marcha. Em segunda marcha, a 5.000 RPM, ela fica a 55 km por hora. E a velocidade máxima nessa marcha é 110 km por hora. Em terceira marcha, a 5.000 RPM, ela está a 69 km por hora. E o limite é 138 km por hora. Em quarta marcha, a 5.000 RPM, a moto está a 85 km por hora. E o limite é 170 km por hora. Então assim é uma marcha, tanto a terceira quanto a quarta, para ultrapassar, bem, dá um canhão. Em quinta marcha, a 5.000 RPM, ela está a 98 km por hora. E a velocidade máxima em quinta marcha, 196 km por hora. Em sexta e última marcha, a 5.000 RPM, ela está a 114 km por hora. E na rotação máxima, em teoria, ela chegaria a 228 km por hora, mas ela não tem força para atingir essa velocidade. Então ela não atinge esses 228, só se tiver uma situação bem favorável. Ou uma descida muito íngreme e ou com vento na popa. E um dado também, a 120 km por hora, que é o limite máximo permitido nas rodovias, a moto está com 5.260 RPM. Então, valeu galera! Grande abraço! Alô! 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 Legenda Adriana Zanotto